Eu não posso te perder Seu amor vai tomar o meu prazer Eu não vou pensar no meu nome Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo ouve Pra que você retome Pra que eu possa te alaçar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo ouve Pra que você retome Pra que eu possa te alaçar 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 Pra que eu possa te alaçar